Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quarta-feira, dia 4 de setembro de 2024. Estamos chegando junto com mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, o nosso bate-papo diário pra gente pôr em dia todos os assuntos fundamentais pra pensar uma sociedade mais justa, mais igualitária pra todo mundo. Então, sim, é o momento de falar de agroecologia, saúde, cultura, arte e outras coisas importantes que são fundamentais, sim, pra essa caminhada rumo ao Bem Viver. A gente fala de política, de economia, de política internacional, tudo isso cabe no nosso programa. Bom, meu nome é Lucas Weber, tô contigo nessa próxima Uma Hora, bora saber quais são os destaques que a gente preparou pra edição de hoje. Grande Otelo foi um eixu por abrir caminhos para pessoas negras na cultura. Essa é a fala do diretor que apresenta o documentário biográfico de Grande Otelo, que estreia nesta quinta-feira em cinemas pelo Brasil. Brasil de Fato lança especial sobre as eleições presidenciais na Venezuela. Especialista em direitos digitais explica como a suspensão do X está respaldada na Constituição Federal. Rio de Janeiro tem crescimento de 160% no número de focos de incêndio entre janeiro e agosto deste ano. Encontro na Gira do Tempo celebra seus 65 anos do Centro Nacional do Folclore e Cultura Popular. Nossa reportagem conheceu experiências de indígenas da terra alto do Rio Guamá, no estado do Pará. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que tem coisa pra caramba pra falar. Estreia nesta quinta-feira, em diversos cinemas, em diversas cidades pelo país, o documentário Otelo o Grande, que conta simplesmente sobre esse grande personagem brasileiro, ator, comediante, cantor, produtor, compositor brasileiro, que foi Sebastião Bernardi de Sousa Prata, muito mais conhecida como Grande Otelo. O filme, documentário, na verdade, já rodou em algumas cidades por aí, mas dentro de festivais. Por exemplo, no ano passado mesmo, ele foi vencedor do prêmio de melhor documentário no Festival do Rio. O documentário conta, de certa forma, em primeira pessoa, utilizando imagens muito raras de arquivos feitas por uma pesquisa dentro da Cinemateca Brasileira, isso em outros vários arquivos do Brasil e também nos Estados Unidos. para falar um pouquinho mais sobre essa obra, sobre o documentário e também relembrar, celebrar mais a vida de Grande Otelo. A gente tem o prazer aqui de receber o diretor do longa, Lucas Rossi dos Santos. Antes de tudo, meu xará. Lucas, obrigado pela disponibilidade de atender o Brasil de fato, viu, meu amigo? Obrigado a você, querido, pelo convite, estou feliz de estar aqui com vocês. Massa. Lucas, eu acho que assim, para a gente começar esse papo, é bacana a gente centralizar a figura do Grande Otelo e ajudar todo mundo a entender quem foi essa pessoa, porque, conversando um pouquinho com alguns amigos, que eu comentei, nossa, olha só, vai estrear o documentário do Grande Otelo, parece que está muito bacana, uma pesquisa diferenciada. Às vezes as pessoas, ah, quem que é mesmo? E aí até lembrava aquele comediante, né, que protagonizou com o Oscarito. Eu reparei que as pessoas, por mais que conhecessem ou tivessem uma noção, sempre acabavam caindo naquele lugar comum de um comediante, que de fato foi um dos maiores, mas é impressionante como a gente acaba subdimensionando o tamanho, a dimensão do Grande Otelo, que já carrega nesse nome de grande, e de fato ele protagonizou grandes, realmente gigantescas aventuras, não só pelo cinema, mas por outras formas do audiovisual. Então eu queria te começar te perguntando, ou te provocando um pouquinho para apresentar o Grande Otelo para a gente, Lucas, e talvez até como foi a tua forma de conhecer, se tu também passou por esse processo de redescobrimento dele, ele também acabou sendo, digamos, colonizado por entender que ele era apenas um grande comediante, e também passou por esse processo de ver a dimensão dele multifacetada, que de certa forma acho que não é exagero falar que é um dos fundadores do cinema nacional, né, Lucas? Sem dúvida. Eu me apaixonei pelo Otelo, uma relação muito pessoal, porque quando eu era criança eu gostava muito do Chaplin, e um belo dia eu fui alugar fitas do Chaplin, e tinha acabado, assim, já tinha visto tudo, né, tinha pegado todas que tinham lá no interior de São Paulo, na locadora que eu pegava. E aí meu pai estava comigo, assim, e tal, ele ficou meio, meio, ah, vê de novo, não sei o que, eu fiquei meio, não, não quero, vê de novo, criança, né, tipo, quero ver outra coisa, não sei o que, aí ele pegou um filme do Grande Otelo, eu nem me lembro qual é, sendo sincero, pegou um filme do Grande Otelo e falou assim, ah, isso aqui é o Chaplin, nosso Chaplin do cinema brasileiro, isso aqui é o Chaplin brasileiro, pra apresentar ele. E eu pirei, assim, gostei muito, e comecei a ver aquelas chanchadas de musicais, enfim, e fiquei muito nessa onda, então eu já fiquei apaixonado por ele nessa primeira infância, através do meu pai. Aí, vida passou, fui fazer cinema, quando fui fazer cinema eu pensei, pô, vou fazer um filme sobre o Otelo, e aí foi quando eu fui me deparar com uma pesquisa de fato, que pra mim o Otelo era isso, pra mim, pra mim, eu mesmo, né, tinha essa visão do Otelo como um ator cômico, como uma espécie de gênio da arte, da interpretação, sabe, como um nome importante da cultura negra, mas eu não tinha a dimensão de quem era o Otelo. Então, eu fui buscar aprofundar esse olhar, né, e a partir disso também o filme começou a nascer, e quando eu fui fazer o filme eu falei, não, cara, eu quero que as pessoas conheçam o Otelo do jeito que eu pude conhecer, né, fiquei 12 anos conhecendo o cara, em 82 minutos eu vou mostrar um pouquinho do que dá pra conhecer nesse tempo aqui, pra que as pessoas entendam quais foram os caminhos desse homem, né, de onde ele veio, pra onde ele vai, qual é a importância dele pra cultura brasileira, e sobretudo o que esse cara pensa, né, tipo assim, o que ele acha do mundo, o que ele acha do tempo em que ele vive, o que ele acha da profissão dele no Brasil, o que ele acha do próprio país. Então, o filme tenta, de alguma maneira, contemplar todos esses pontos, assim. Maravilha. É, pra quem tiver a oportunidade de ver, estamos aqui para justamente todos terem a oportunidade de convencer as pessoas de ocuparem as salas de cinema, vão se deparar com um documentário um tanto quanto diferente, porque, claro, é um documentário que trata da vida do Grande Otelo, mostra a trajetória dele na maior parte cronológica, mas talvez mais do que se ateia os fatos e os grandes feitos, tenta trazer justamente essas reflexões, né, de como ele entendia o cinema, como ele entendia a comédia, de como ele entendia o Brasil, e, claro, isso super permeado pelos acontecimentos, pelos encontros que ele teve com Orson Welles, com Werner Ezog, com Joaquim Pedro de Andrade, enfim, grandes nomes, grandíssimos nomes que a gente super respeita e, por algum motivo, parece que a gente colocava o Grande Otelo em outro lugar, tem um nome para isso, né, e eu acho que o filme consegue tratar muito bem como ele foi, sem dúvida, um ator, uma personalidade, um pensador marginalizado por conta do racismo que, desde aquela época, já se perpetuava, e, infelizmente, a gente ainda vê marginalizando grandes pensadores, grandes intelectuais do cinema e de outras áreas do Brasil. Lucas, eu quero continuar falando contigo um pouquinho ainda desse diálogo sobre ele ser um grande comediante, mas não só, mas, ao mesmo tempo, exaltar a figura dele um comediante. Logo no começo do documentário, tem uma fala ali que algum entrevistador pergunta, provoca ele, se ele se interessaria em entrar pela política, como que ele entraria na política, e ele responde que minha política é fazer rir. Então, ao mesmo tempo que eu acho que é bacana a gente mostrar que Grande Otelo foi muito mais do que um comediante, também me parece importante colocar o comediante no papel central do fazer política, mais de debate, de conseguir provocar as pessoas, me parece que também existe essa militância que o próprio Grande Otelo trazia, de mostrar que o comediante é, sim, também uma pessoa que está aí para nos fazer rir, mas nos fazer rir com criticidade, refletindo sobre o nosso país. Eu acho que tem esse aspecto também, né, Lucas? Sem dúvida, eu acho que tem uma característica do Otelo, que eu percebi, que é a irreverência. Ele é um cara muito irreverente, assim, então, ele joga o tempo todo com humor, né? Então, por mais sofrido que ele esteja, por mais difícil que seja o momento da vida dele, ele está fazendo muita coisa, ainda com um sorriso na cara, assim, ainda dando um jeitinho de mostrar que a felicidade é possível, de que a alegria está ali, e muito carismático também, né? Então, no próprio filme a gente conta ali, né, o momento que ele vive uma grande tragédia familiar, né, a mulher morre e tal, na verdade se suicida, né? Ele está gravando o Romeo e Julieta, né, Carnaval no Fogo, está gravando aquela cena com o Oscarito do Romeo e Julieta e tal, então eu acho que ele é um cara muito tragicômico, assim, sabe? As tragédias perpetuam a vida dele, ele segue fazendo comédia, é muito complexo analisar isso na vida do Otello, né? Então, é um cara que está sempre com um sorriso largo, pronto para estar ali jogando com humor, seja lá o que ele esteja vivendo, e ao mesmo tempo é um cara muito sério, um cara muito inteligente, né, que participava aí de uma formação muito inicial da cultura brasileira, né? Então, ele vai para o teatro, no início de tudo, né, teatro Mambembe, que é quase uma companhia de circo, de alguma maneira, que anda pelas cidades e tal, depois teatro de revista, chega a cantar ópera, aí ele vai para cassinos, aí depois ele vai para o teatro, mais dramático, vamos dizer assim, e aí vai para a televisão, e antes disso vai para a chanchada, e vai para o cinema novo. Então, o cara escreve música, escreve poema, publica um livro de poesia, tipo assim, é um cara tão multifacetado, né, tipo, tem tantos lados dele, que eu acho que reduzir ele à comédia é pouco demais, mas tirar dele também a comédia é aniquilar uma identidade que ele mesmo traçou para si, né? Então, acho que é importante valorizar esse lugar cômico dele, mas não colocar ele só nisso, né? Porque o cara é muito mais que isso, não dá para colocar uma garrafinha, e falar, pô, aqui, o hotelo cômico foi, não tem como, né? O cara é muita coisa, saca? Com certeza. E outra coisa que chama a atenção nas falas dele, no jeito até, talvez com o documentário, eu acho que isso também é um grande acerto do documentário, como ele se mostra para o público, é que sempre mostra uma grande convicção em tudo que ele fazia, né? O grande hotelo sempre parecia ter uma certeza, né? Até fazendo alguma analogia com os orixás, parecia que ele sabia onde a flecha dele estava mirando, e sempre seguia muito convicto nesse caminho, e por mais que, como você estava comentando, o Lucas Sudo era muito novo, ele nasceu em 1915, então, imagina, ele viu realmente o nascimento do audiovisual, do cinema, as coisas acontecendo, e tem uma fala dele nesse sentido, até no documentário, se não me engano, que ele fala, gente, a gente estava descobrindo, não tinha exatamente uma cartilha de que fazer o que não fazer, a gente estava descobrindo, mas ao mesmo tempo não batia uma insegurança de será que isso vai dar certo, ele tinha muita convicção de que aquilo era o caminho que precisava ser feito, e talvez, numa percepção aqui até um pouco mais subjetiva, num caminho de como combater o racismo, de como combater toda essa estrutura racista, ele também tinha essa convicção de que o que ele estava fazendo era importante não só para desenvolver a cultura e o cinema do Brasil, mas também combater essa forma de opressão, é isso mesmo, Lucas? Ah, sem dúvida, sem dúvida, acho que através da arte ele conseguiu se expressar, né, e através da expressão dele ele conseguiu trazer a comunicação, né, fazer com que a comunicação chegasse, e através da comunicação o hotel mudou muita coisa, cara, muita coisa, então, ele vivenciou, né, entrava pela porta dos fundos do Cassino da Urca, é, vivenciou um cinema ainda muito, muito, muito elitista, se ainda hoje é, imagina aquela época, né, embora às vezes seja complexo lidar com, comparar épocas, né, porque o tempo passa, enfim, mas ainda assim, eu acho que nesse caso é possível, sabe, hoje em dia o cinema ainda é uma arte elitista, muito elitista, quem faz cinema é quem tem dinheiro, basicamente, são raros os casos, né, e o hotelo foi essa exceção de um homem negro sendo protagonista no meio de uma arte elitista, racista e eugenista, então, é muito importante observar que historicamente o hotelo é um Exu, entendeu, é um cara que abriu os caminhos, é isso que ele é, ele é um cara que foi lá e falou, não, peraí, isso aqui tá errado, deixa eu resolver um pouquinho, ele foi resolvendo um pouquinho, do jeito dele, através da arte, e através da arte ele conseguiu se comunicar, através da comunicação ele mudou um pouquinho as coisas de lugar, então, eu acho que é muito bonito olhar pra ele como um cara que é isso, que abriu os caminhos e que conseguiu, é isso, brigar por pessoas negras trabalhando com cultura no Brasil, sobretudo atores, né, mas pessoas negras em geral, né, estar fazendo cinema hoje eu devo até ela, com certeza. E também deve muito a PAN, a Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, que se não me engano também faz parte, eu quero falar um pouquinho sobre essa articulação tão importante, a gente já falou sobre ela aqui também no Bem Viver e outras oportunidades, vamos deixar isso pro final, porque quero falar um pouquinho ainda mais sobre o documentário, Lucas, queria falar um pouquinho sobre essa pesquisa, porque é formidável que um documentário normalmente a gente espera o quê? Depoimentos do filho, do parente, dos amigos, de quem viu, que não aconteceu, que não é exatamente o que acontece, até aparecem depoimentos, mas tudo por meio de arquivos e a gente termina o documentário incrédulo vendo como existe material, como existem registros, como a nossa história sim está contada, a história negra do Brasil está contada, claro que muito foi apagado, mas em parte a gente começa a perceber que parte querem que pareça que foi apagada, porque na verdade tem muitos registros fabulosos ali de grandes, seja do próprio Grande Otelo, mas de outras coisas que ele estava envolvido, queria te ouvir um pouquinho sobre esse trabalho de pesquisa, de quais foram as maiores dificuldades, se tu próprio se surpreendeu, Lucas, com a quantidade de material que tinha, se em algum momento tu duvidou que daria para virar um documentário de uma hora e meia e depois descobriu que certamente podia ser um documentário de 300 horas, sei lá quantas horas, mas enfim, queria te ouvir um pouquinho sobre esse trabalho, as suas frustrações e surpresas positivas com toda a pesquisa que vocês acabaram encontrando. Olha cara, foi bem difícil, porque na verdade quando eu entendi o volume de coisas que a Beth Formagini, que é pesquisadora do filme, tinha levantado, eu falei, cacete, não sei nem por onde eu começo, tipo assim, é isso, muito filme para ver, né, muita coisa assim, do nada, você tem horas e horas e horas e horas e é isso aqui, lida com isso, né, então é super difícil, ao mesmo tempo também foi um momento onde eu entendi que era possível fazer o filme em primeira pessoa, até então eu tinha feito algumas entrevistas já, né, eu tinha entrevistado o Paulo Gisele, eu tinha entrevistado a Ruth de Souza, eu tinha entrevistado os filhos, a Zé Mota, o Gisele Cheio de Aques, o Zé Celso, o Zé foi bem, foi um momento bem bonito, eu fui até a casa dele, a gente ficou o tempo junto, adorava o Zé, enfim, grande parte das pessoas que eu entrevistei já faleceram, o que também projeta, com que essas imagens tenham outra força, outra camada, outra interpretação, são pessoas que já não estão mais aqui, infelizmente. É a própria Ruth de Souza, né? Ah, Ruth, o Zé Celso, o Paulo José, o Sérgio Cabral também entrevistei, também já não está mais aqui, ele fez a biografia do hotel, enfim, mas aí a questão é, entrevistei essa galera e fui para montar inicialmente um piloto, um teaser, né, dessas entrevistas com alguns materiais de filmes que eu já tinha assistido, coisas que eu já gostava, como a cena do cachaça descendo o morro e tal, enfim, já tinha algumas coisas que eu gostava muito que eu usei ali nesse teaser. E aí quando eu usei o teaser, foi legal também, falei, pô, beleza, dá para fazer um documentário assim, desse jeito, não sei o que, só que aí quando eu vejo essa coisa da pesquisa, eu falei, dá para o cara contar a própria história dele, assim, não sei de que jeito que eu vou fazer isso, mas eu acho que eu vou fazer isso. E aí cheguei, né, já tinha fechado produção com a Globo, a Globo já tinha apoiado, já tinha visto teaser, já tinha entendido que o filme ia ser meio entrevista com arquivo, já tinha, assim, vendido essa ideia de entrevista com arquivo. E aí em algum momento eu fui, mudei o leme, né, apontei o leme para o outro lado, falei, não, cara, eu sou do filme todo de arquivo, vamos ver o que acontece. E, cara, e é isso, a equipe toda me apoiou muito nesse sentido, a galera, né, me ajudou muito pra caramba, assim, sobretudo, galera, a gente tem um processo muito intenso, de muitas mãos, várias cabeças, mas basicamente a Beth ficou pesquisando, acho que por uns dois anos o Henrique continuou pesquisando mais uns quase três, então de processo de pesquisa a gente tá falando aí de quase cinco anos, de processo de montagem a gente tá falando de mais cinco anos também. Então, é mais ou menos isso, assim, porque foi intenso, tem muita coisa que chegou, mas a gente não sabia se tinha cópia na Cinemateca, sabe, a gente tinha um arquivo embaixo de um filme, só que aí no meio do caminho a Cinemateca pegou fogo duas vezes, então a gente já não sabia se o filme tinha sido ou não perdido e se o filme não tivesse sofrido nada nessa queima, ainda assim, se o filme tinha sido digitalizado ou não na Cinemateca, se ele tinha sido restaurado ou não. Então, assim, a gente viveu um momento onde a gente tinha acesso ao que existia sobre o grande hotel, mas a gente não sabia se de fato o arquivo para usar no filme em alta estava existindo, basicamente, assim. Então, foi um processo complexo de licenciamento depois do corte final e é isso, como todo filme de pesquisa, como todo filme de arquivo, muita coisa que eu queria desapareceu, porque ninguém sabia onde está, porque isso, porque aquilo, enfim, e muita coisa que eu não sabia que existia e aparecia do nada, então também é um jogo de perder e ganhar, assim, né, mas foi isso, basicamente, um processo de 10 anos para conseguir fazer um filme de arquivo sobre o grande hotel, lidando com essas 300 horas que eu te falei mais cedo. Nossa, fez o que o grande hotel faria, né, encarnou ali a personalidade, ali essa mudança de leme, sem dúvida, foi instruída por ele próprio ali de entender que era possível fazer algo completamente inovador, ou não sei se completamente, que certamente outras coisas parecidas já foram feitas, mas enfim, trazer alguma roupagem completamente nova. Lucas, acho que a gente já convenceu aqui bastante as pessoas a comparecerem no SEMA nessa quinta, então quando estreia o documentário Otelo Grande, que descreve de uma maneira completamente inédita, formidável, potente, quem foi o grande Otelo, ator, comediante, cantor, produtor, compositor, sambista, né, faltam, não faltam adjetivos para qualificar essa grande pessoa que revolucionou, que ajudou a iniciar o cinema brasileiro, então agora para encerrar eu só queria te ouvir duas palavrinhas justamente sobre a APAN, eu comentei ali um pouquinho que você faz parte da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro e acho que isso é bacana então já que a gente está celebrando quem foram os marcos, quem foi o marco para conseguir colocar tantas pessoas importantes no cinema brasileiro, acho que é importante a gente celebrar também essa entidade que está sendo responsável por permitir que esses profissionais se perpetuem, continuem, se articulem, se conheçam e consigam colocar grandes projetos na praça. É, sem dúvida, cara, eu acho um trabalho muito importante de muita responsabilidade, né, porque de certa forma a gente tem sido cada vez, cada vez mais a gente tem sido convencido de que se juntar a gente consegue ir mais longe, né, então acho que a APAN parte um pouco desse princípio de juntos somos mais fortes, né, porque de certa forma a gente consegue aí se instruir, se organizar, tirar dúvidas, a gente tem um grupo do qual eu faço parte de WhatsApp que a gente quase diariamente troca, né, ah, não sei quem vai estrear um filme aqui, não sei quem vai dar um curso de não sei o que aqui, não sei o que, não sei o que, eu tenho uma dúvida onde eu consigo isso, ah, gente, se a gente está precisando de um assistente de tal que, quem indica alguém daqui ou de lá, então tem uma troca ali diária, sabe, entre profissionais negros do audiovisual que é muito saudável, muito simbólico e muito importante, assim, sobretudo porque cada vez mais a gente tem sido maior em números também, né, então é uma estatística que vem crescendo, assim, profissionais negros do audiovisual, cada vez mais a gente está conseguindo ter mais gente em vários apartamentos, fazendo várias coisas diferentes, então é um processo de autocuidado, eu diria, porque o cinema é um lugar muito truculento, né, uma amiga minha estava conversando comigo ontem sobre essa coisa da síndrome da cinhazinha, né, e o cinema tem muito isso mesmo, assim, de ser um lugar onde as pessoas gritam, o set de filmagem, né, em geral, quanto maior o projeto, mais o set de filmagem se torna um lugar meio, sei lá, meio inóspito mesmo, assim, não é um lugar confortável, seguro, né, é um lugar muito violento mesmo, violento, é a palavra certa, eu acho, um lugar truculento, um lugar esquisito, assim, então eu, por exemplo, trabalho com o set de filmagem, né, eu fui para o set de filmagem, assistente de produção, diretor de produção, enfim, eu trabalho com o set de filmagem há mais de dez anos, doze anos, assim, prestando serviço para o mercado, né, e já vivi várias situações, então, o que eu acho que é muito bonito da PAN é porque a PAN é um marco de como a gente se cuidar, eu acho que é um lugar de autocuidar de fato, de instruir, de se apoiar, de se ajudar, de se indicar, de pensar a gente reformulando esses espaços, né, porque um set de gente preta é completamente diferente de um set de gente branca, de fato, eu já estive nos dois lugares e sei exatamente quais são as diferenças, então, eu acho que a PAN é muito importante para que a gente possa ter um futuro melhor dentro do cinema brasileiro mesmo, assim, sabe se estruturar. Maravilha, pegando todo esse legado de Grande Otelo e ressignificando, botando para frente nesse aquilombamento do cinema brasileiro. A gente acabou de conversar, então, com o Lucas Rossi dos Santos, ele que é diretor de Otelo Grande, documentário que está estreando essa quinta-feira em diversos cinemas pelo Brasil, procurem, se informem, vamos ocupar as salas de cinema do Brasil para prestigiar não só o cinema brasileiro, mas também essa grande figura que está nos corações, está no nosso imaginário mesmo que a gente não perceba. Lucas, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, viu, amigo? Obrigado você, meu velho, de cinco estreias, vamos lá. Eu vim de bem longe, eu já nem sei mais de onde é que eu vim Sou filho de rei, tanto lutei pra ser o que eu sou Eu sou negro de cor Mas tudo é só amor Tudo é só amor Para mim Xangô acordou Hoje é tempo de amor Hoje é tempo de dor Xangô acordou E ouvimos um pouquinho da música Canto de Xangô Uma composição clássica de Vinicius de Moraes e Baden Powell na interpretação de Nação Zumbi Programa Bem Viver Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia Gente, vamos aproveitar para passar aquele recadinho que a gente não se cansa de compartilhar todos os dias aqui no nosso programa Sabia que dá para retransmitir de graça o Bem Viver aonde você estiver? Se você é dono ou articula uma rádio regional uma rádio comunitária educativa fique sabendo que a gente envia de graça nosso programa cedinho da manhã todos os dias para você nos ajudar nessa missão de compartilhar as nossas vozes de norte a sul leste a oeste do país então se você tem interesse e disponibilidade faz o seguinte vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como se é uma rádio parceira que tem o caminho o tutorial para você se somar junto com a gente nessa são mais de 470 emissoras que estão com a gente nessa missão bora se somar agora a gente vai falar sobre o especial que o Brasil de fato acabou de lançar sobre as eleições presidenciais na Venezuela um mês após o pleito histórico os impactos ainda são discutidos nas ruas do país e na comunidade internacional a equipe do Brasil de fato esteve em Caracas na capital do país e acompanhou de perto as eleições presidenciais que aconteceram no dia 28 de julho o resultado foi a vitória de Nicolás Maduro para um terceiro mandato vamos saber mais sobre esse especial que já está circulando por aí o discurso efusivo do presidente venezuelano Nicolás Maduro ao anunciar o rompimento com governos que considera fascistas evocando o respeito ao país é apenas um dos recortes do mais novo especial do Brasil de fato Venezuela a eleição mais observada do mundo A equipe do BDF esteve na capital Caracas e acompanhou de perto as eleições presidenciais de 2024 que ocorreram no dia 28 de julho e resultaram na vitória de Maduro para um terceiro mandato A reportagem conversou com nomes como o ex-vice-presidente Elias Jawa o ex-chanceler Jorge Areaza o atual ministro das comunas Ângel Prado e diversos dirigentes de movimentos populares e comunas venezuelanas Além disso registros de atos de campanha e de manifestações de rua chavistas e opositoras mostram o clima político que a Venezuela viveu nos dias anteriores e posteriores ao pleito Antes das eleições eram poucas as manifestações eleitorais nas ruas do país No dia do pleito a mobilização foi considerada tranquila Todo esse cenário ajudou a construir a ideia de que o povo venezuelano não teria turbulências envolvendo as eleições como afirmou em conversa com o Brasil de fato o ex-vice-presidente da Venezuela Elias Jawa Depois de décadas de tensão beligerância violência e ódio promovido fundamentalmente pela oposição vamos para uma eleição que todo mundo já tem sua decisão mas não tem uma atitude beligerante frente a nós A percepção de um processo tranquilo não foi só de Jawa Para o ex-chanceler da Venezuela e dirigente da ALBA TCP Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América Tratado de Comércio para os Povos Jorge Areaza a campanha foi marcada por uma tranquilidade que também indicava um caminho para um país que foi sufocado pelas sanções impostas pelos Estados Unidos Tudo está muito tranquilo Durante a campanha houve total tranquilidade já sabemos qual é a forma para seguir adiante com sanções sem sanções vamos mostrar nos próximos seis anos do que somos capazes O grupo da extrema direita no entanto não aceitou os resultados eleitorais A coalizão opositora disse ter recolhido mais de 80% das atas e que isso daria vitória ao candidato Edmundo Gonzalez que antes mesmo do resultado fomentou publicamente o seu protesto frente aos eleitores Vocês me encheram de força e coragem para enfrentar este que vem sendo o processo eleitoral mais desigual da história dos processos eleitorais na Venezuela No dia seguinte às eleições em 29 de julho foram registrados atos violentos que ganharam corpo em diferentes cidades do país As forças de segurança atuaram e segundo o governo bolivariano 25 pessoas morreram 192 ficaram feridas e mais de 2 mil presas nas manifestações Uma investigação da ONU divulgada recentemente afirma que o número de presos é de cerca de 1.200 com 23 mortes Os movimentos no entanto perderam força nas ruas e duas semanas após as eleições o grupo liderado pela ex-deputada ultraliberal Maria Corina Machado parece ter recuado nas convocatórias de atos e protestos violentos A socióloga Irene León afirma que esses grupos não manipulam apenas uma insatisfação interna mas também se articulam com forças internacionais para atuarem na política venezuelana causando também uma polarização na sociedade o que foi visto desde as vésperas das eleições A direita adotou uma postura mais beligerante do que em anos anteriores Há uma maior coordenação internacional e ela está tentando ganhar espaços políticos e econômicos a partir dessas esferas internacionais Além disso agora pretende dar resultados eleitorais fictícios Em resposta à oposição o governo convocou os apoiadores para marcharem e demonstrarem força nas ruas Durante um mês depois do pleito chavistas marcharam na capital e em diferentes cidades do interior como forma de marcar posição em um cenário de tensão social Se num primeiro momento a disputa parece ser uma questão imediata para Ayari Rojas porta-voz da comuna Jorge Rodrigues Padre em um segundo plano há uma luta de classes que se intensifica na Venezuela Apesar de todas as adversidades de todas as medidas coercitivas e de toda a intimidação como o poder popular como mulheres de homens comuns estamos conscientes de que há uma luta de classes bem clara O especial Venezuela a eleição mais observada do mundo está disponível no canal do Brasil de Fato no Youtube O link também pode ser acessado na versão online dessa reportagem no site www.brasildefato.com.br da Rádio Brasil Caracas compartilhar um pouquinho mais sobre essa experiência sobre como foi ter saído aqui da nossa redação em São Paulo ter ido para a Venezuela no calor do momento para acompanhar esse momento histórico Zé obrigado por ter chegado aqui no Bem Viver conta um pouquinho para a gente como foi então acompanhar esse processo das eleições no país na Venezuela Olha Lucas acho muito importante a gente fazer essa cobertura eleitoral assim de perto em loco principalmente aqui na América Latina a gente tem muitas questões muitas interferências estrangeiras muitas narrativas que acontecem ao mesmo tempo então é importante que a gente acompanhe essas essas eleições muito de perto essa experiência na Venezuela ela foi muito muito importante porque a gente teve aqui no Brasil principalmente uma narrativa completamente distinta do que a gente acompanhava em loco do que acontecia no dia a dia da Venezuela dos venezuelanos em Caracas mas também fora da capital em cidades como Lara portuguesa Mérida locais onde eu pude visitar e enfim e ouvir as pessoas por lá fazendo um pequeno resumo a gente tem nesse vídeo uma cronologia desde o dia 22 quando eu desembarquei na Venezuela até o dia 30 que é um dos últimos registros feitos no vídeo mas que são as marchas culminam nas marchas chavistas em resposta a oposição que levou no dia 29 de julho uma grande manifestação de caráter um pouco violento e que acabou aí também culminando na prisão e até inclusive em algumas mortes eu acho que esse documentário esse vídeo que a gente divulgou aqui no Brasil de fato ele mostra um pouco do clima eleitoral que a gente tinha naquele período mas também uma outra versão diferente dessa que a gente pôde acompanhar da grande imprensa brasileira show valeu demais então Zé Bernades quem quiser pode acompanhar o documentário seja no Brasil de fato no nosso site no youtube também está disponibilizado e a gente também convida para acompanhar outras produções que o Zé Bernades principalmente o BDF entrevista ele que é autor de grandes entrevistas super importantes aprofundadas você encontra tudo lá no nosso site vai em brasilidefato.com.br clica em podcast que tem ali BDF entrevista várias conversas super bacanas e pertinentes sobre diversos temas importantes para o futuro do Brasil gente agora bora falar um pouquinho sobre a suspensão do Twitter o X que está acontecendo no Brasil desde o finalzinho da semana passada a medida foi tomada pela justiça brasileira e tem movimentado o Brasil e repercutido bastante pelo mundo inteiro tudo começou por uma decisão do ministro do STF o Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes mas agora no começo dessa semana a primeira turma do STF formou unanimidade sobre a decisão do parceiro do Alexandre de Moraes o caso carrega ainda debate sobre a importância da soberania do Brasil e o respeito à nossa Constituição e para a gente entender melhor a questão a gente vai ouvir a especialista Flávia Lefret ela que é especialista em direitos digitais ela considera a postura do STF acertada e diz que Elon Musk tenta desestabilizar a democracia brasileira Flávia conversou com a apresentadora do Central do Brasil essa parceria do Brasil de fato com a TVT Luana Ibelli e ela citou o descumprimento do X aqui no Brasil o X ele estava descumprindo duas previsões legais primeiro resistindo a cumprir ordens judiciais de remoção de conteúdo e de perfis o que é algo que está previsto expressamente tanto no marco civil da internet como algo que pode acontecer haver uma ordem judicial para remoção de conteúdos e perfis e também descumprindo uma previsão de que qualquer empresa nacional ou estrangeira que atue no país obrigatoriamente ela tem de ter um representante não precisa ser necessariamente uma sede um escritório mas deve haver um representante que possa receber notificações intimações citações em processos judiciais porque não é razoável que uma empresa que tem um alcance de 22 milhões de usuários como é o caso do Twitter e que trata dados fartamente não tenha como ser citado no país e submeta tanto os consumidores quanto as autoridades a eventualmente se quiserem citar a empresa fazer uma carta rogatória que demora meses às vezes até anos para ser cumprida então diante do descumprimento da ordem judicial e desta previsão de ter uma porta no Brasil para receber ordens do poder judiciário de fato a ordem de suspensão de funcionamento da plataforma está plenamente respaldada tanto pela constituição federal quanto por outras leis como o marco civil da internet código de defesa do consumidor lei geral de proteção de dados pessoais entre outras flávia lefreve também rebateu as falas de elon musk que considera o caso como censura ele usa a plataforma como cabo eleitoral dos candidatos políticos e nas eleições que ele apoia como é o caso dos estados unidos onde ele claramente apoia donald trump aqui onde no brasil onde ele tem ligações claras com o bolsonarismo com o ex-presidente bolsonaro então ele se dá ao luxo provavelmente por entender que ele tem muito dinheiro e está acima da lei estaria acima da lei de decidir quais ordens judiciais cumprir e quais não cumprir e a quais ordens judiciais e a quais decisões ele vai atribuir que não estão de acordo com a lei se você recebe uma ordem judicial ou uma determinação de algum órgão administrativo público brasileiro se você não concorda você deve se submeter às vias institucionais cabíveis processuais vai à justiça recorre mas não é o que ele quer fazer ele quer de acordo com o juízo próprio e com os interesses políticos próprios decidir quais decisões cumprir e quais não cumprir e isso não é possível no Brasil A especialista em direitos digitais também analisou os primeiros dias após o bloqueio da rede social Flávia Lefreve também lembrou as mudanças que aconteceram com o fim do antigo Twitter Olha se você for para a rede tirando o clã da ultradireita reacionar e que se alimenta desse discurso porque eu até entendo que o Elon Musk esteja fazendo isso como uma forma de alimentar esse discurso que o Brasil não tem democracia que o STF censura isso às vésperas do ato de 7 de setembro que tem sido convocado pelo ex-presidente Bolsonaro o que agora na grande maioria das redes alternativas ao X como o Blue Sky a Thread ou então o Instagram todo mundo fala em alívio porque a plataforma vem sendo tóxica há muito tempo desde que Elon Musk comprou o Twitter e demitiu vastamente especialmente aqui no Brasil funcionários que faziam a moderação de conteúdo e faziam essa filtragem de conteúdos ilícitos e legais que são proibidos no Brasil como estímulo a racismo a homofobia enfim discursos de ódio entre outras práticas ilegais então o que eu tenho sentido primeiro todo mundo se transferiu ou para uma ou outra plataforma então a nossa liberdade de expressão ficou claro que não depende do Elon Musk né isso era óbvio mas o discurso era esse que o peso político seria comprometer a imagem do Brasil com relação ao compromisso com a liberdade de expressão e o que a gente está vendo é que outros países da comunidade europeia por exemplo né estão vendo esse precedente aqui no Brasil como algo importante e que muito provavelmente servirá de precedente para outros países que se sintam atingidos né nos seus direitos básicos fundamentais políticos eleitorais eventualmente adotarem a mesma medida garantindo a soberania nacional Apesar do Brasil ser importante para o X Flávia Lefreve destacou que Elon Musk possui outras empresas e ela contextualizou essa condição nos jogos de interesse O Elon Musk ele não tem só né o X vamos lembrar que aqui no Brasil por intermédio da Starlink ele faz provimento de acesso à internet inclusive está havendo uma discussão com relação ao fato de que o ministro Alexandre de Moraes bloqueou contas da Starlink pelo não pagamento de multas por parte do X o que estava sendo de alguma maneira questionado mas agora com a atitude da Starlink que já informou que também não vai cumprir a ordem judicial de bloquear o X né tá provado então agora que o Elon Musk junto com a Starlink estão usando das duas empresas né pra descumprir a ordem judicial e criar fatos políticos que desestabilizam as nossas instituições democráticas e eleitorais bom gente quem quiser conferir essa conversa completa e também todo o conteúdo que vai ao ar no Central do Brasil sabe que o programa vai ao ar sempre ao vivo você pode conferir seja na TVT se está aqui em São Paulo ou também pelo próprio YouTube do Brasil de fato se não conseguir acompanhar na hora não tem problema que ele fica disponibilizado para você conferir a hora que você quiser seja nas redes sociais no YouTube do Brasil de fato ou no nosso site também o assunto agora é meio ambiente infelizmente a gente precisa destacar notícias preocupantes mais uma vez é que o Rio de Janeiro seguiu a tendência de boa parte do país e registrou crescimento no número de focos de incêndio entre janeiro e agosto deste ano o aumento foi de 160% contagem soma 705 focos maior número dos últimos 18 anos isso segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais o INPE a gente vai saber mais detalhes com a nossa reportagem do Rio de Janeiro o número de focos de incêndio em áreas de Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro cresceu 160% de janeiro a agosto em comparação com o mesmo período do ano passado os dados são do programa queimadas do INPE o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais os registros de 2024 só não superam os de 2006 que teve a maior quantidade de focos de incêndio na série histórica com 886 ocorrências foram 705 casos de janeiro a agosto deste ano no ano passado foram 271 alertas de fogo no mesmo período representando o maior número dos últimos 18 anos apenas no mês de agosto deste ano o Rio de Janeiro registrou 240 focos de queimadas para efeito de comparação no ano passado foram 95 casos ainda segundo o INPE o país todo iniciou o mês de setembro com mais 154 mil focos de calor registrados o maior número de incêndios está na Amazônia que concentrava 42% dos focos registrados entre o domingo e a última segunda-feira dia 2 Na comparação com os dados divulgados no último boletim do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima os focos de calor continuam avançando pelos biomas brasileiros Ainda que a Amazônia seja o bioma mais atingido por causa da extensão de seu território o município mais afetado foi Corumbá em Mato Grosso do Sul onde predomina o Pantanal Ao todo foram detectados mais de 4.200 focos O segundo município mais atingido foi Apuí no Amazonas com cerca de 3.400 focos até o dia 27 de agosto data da última medição De São Paulo da Rádio Brasil de Fato com informações da Agência Brasil Locução Talita Pires A gente lembra que esse processo assustador de queimadas segue sendo investigado no país Aqui mesmo no Bem Viver a gente já ouviu alguns especialistas afirmarem que o fenômeno está sim sendo causado por ações humanas o que não pode passar batido nisso tudo é impunidade na possibilidade de uma articulação coordenada para causar esses crimes ambientais que afetam o Brasil inteiro E a dica da vez é para um evento que destaca o folclore e a cultura popular Amanhã começa o encontro na gira do tempo 65 anos do CNFCP o Centro Nacional do Folclore e Cultura Popular O encontro homenageia Antônio Bispo dos Santos o eterno nego bispo que nos deixou recentemente mas o legado dele sem dúvida é eterno Para quem estiver então na cidade do Rio de Janeiro a dica é participar presencialmente de uma programação de 5 dias Outra possibilidade é acompanhar as atividades de forma remota pelo Youtube A gente vai explicar logo mais A gente vai falar agora um pouquinho com o Rafa Barcos Ele é diretor do CNFCP e ele falou para a gente sobre o evento convocou todo mundo para participar Bora ouvir Na Gira do Tempo vai ser um grande seminário com 5 rodas conversas que vão contar com a participação de mestres e mestras das culturas populares integrantes de grupos de culturas populares de todo o Brasil pesquisadores e pesquisadoras e uma série de estudantes interessados nesse tema que vai trazer uma reflexão contemporânea atual sobre o campo das culturas populares no Brasil e sobre a missão da nossa instituição que é uma instituição de pesquisa de memória de difusão enquanto um órgão público O Rafa Barros trouxe mais detalhes a programação falando um pouquinho também do Mercado Brasil Vamos conferir Nós vamos estar organizando também o Mercado Brasil que é uma feira imensa de artesanato de tradição cultural com mais de 60 expositores das cinco regiões brasileiras onde as pessoas vão poder desfrutar conhecer adquirir levar para suas casas uma produção artística e cultural riquíssima Vamos ter também diversas apresentações artísticas grupos de culturas populares e também shows contemporâneos de artistas que tem o seu trabalho muito próximo ligado às nossas raízes Então tem inscrições prévias pelo site do encontro para participar do evento presencialmente e também com emissão de certificado Olha só que bacana Intérpretes de libras e acessibilidade física pelos espaços do evento também estão assegurados E para quem ainda não conhece a gente lembra mais uma vez a sigla é CNFCP ou seja Centro Nacional do Folclore e Cultura Popular Para conferir a programação online basta acessar o canal do Youtube Então procura lá por CNFCP que você encontra Também dá para procurar no próprio site da instituição É só digitar na gira do tempo cnfcp.org Então na gira do tempo cnfcp.org Vai lá que você confere toda a programação completa gratuita para participar e quem sabe ainda ganhar um certificado Quem está no Rio de Janeiro é só colar na rua do catete 153 lá no Rio de Janeiro no bairro do catete E a cidade de Chapecó no oeste de Santa Catarina vai sediar amanhã e sexta-feira o encontro de mulheres e agroecologia Olha só que bacana gente A atividade vai acontecer na Universidade Federal da Fronteira Sul A gente vai saber mais detalhes sobre esse evento tão bacana Douglas Matos está aqui para explicar para a gente O primeiro encontro sul-brasileiro de mulheres e agroecologia vai reunir mulheres do Rio Grande do Sul Santa Catarina e Paraná nesta quinta e sexta-feira dias 5 e 6 de setembro na Universidade Federal da Fronteira Sul no campus Chapecó A iniciativa integra o circuito de eventos macro-regional oeste de agroecologia e vai ocorrer de forma presencial As inscrições são gratuitas e a convocatória da atividade afirma abre aspas Já se sabe que as mulheres são como águas crescem quando se juntam Nas águas da região sul do Brasil percorrem uma diversidade de caminhos que desembocam na defesa dos direitos e vida das mulheres na visibilização do seu trabalho e de sua produção seja no campo nas florestas ou nas cidades fecha aspas A programação contará ao longo dos dois dias com reflexões sobre o histórico do movimento das mulheres pela agroecologia na região sul Feminismos e a profunda conexão com a luta antirracista também devem estar em pauta além de muita partilha da sociobiodiversidade preservada pelas mulheres guardiãs Da Rádio Brasil de Fato com reportagem da redação em Porto Alegre no Rio Grande do Sul Locução Douglas Matos E a gente aproveita para ecoar os gritos da luta dos movimentos Sem feminismo não há agroecologia E vamos aproveitar também para lembrar que amanhã dia 5 de setembro a gente vai falar bastante sobre isso no programa de amanhã mas já vamos adiantar que é dia mundial do meio ambiente dia da Amazônia então nada melhor do que já se inspirar na data com as práticas e saberes da diversidade dos povos originários em meio a tanta destruição os povos indígenas se mantêm como guardiões e guardiãs da natureza para conhecer um pouquinho das iniciativas da preservação nossa equipe visitou a terra indígena Alto Rio Guamá o território está localizado no estado do Pará e deve ser de uso exclusivo da população originária é que nesse ano saiu a conclusão histórica do processo de desintrusão de colonos vamos explicar melhor que história é essa e porque sim a gente tem que comemorar com a nossa repórter enviada especial no Pará Mariana Castro mais de 180 povos indígenas além de grupos isolados vivem na Amazônia e cultuam as florestas como parte de si mesmo a partir da conexão profunda com o meio ambiente e a defesa dos territórios segundo o último levantamento do mapa Biomas divulgado em agosto as terras indígenas são as áreas mais preservadas e perderam apenas 1% da vegetação nativa em 38 anos entre 1985 e 2023 enquanto as terras privadas perderam 28% entre essas terras preservadas está a terra indígena Alto Rio Guamá localizada no Pará que tem uma trajetória de luta e resistência em defesa das florestas é o que explica o cacique Edivaldo Tembé da aldeia Pinoar no município de Santa Luzia do Pará no passado tive muitos conflitos muito mesmo é termo queimada e tanto a queimada como a devastação termo roçado o pessoal botava muito pasto a gente tinha muito esse problema agora no momento não a gente está com uma equipe fiscalizando vai duas vezes por mês essa fiscalização de 30 pessoas que são os guarda-parque os guarda-florestal somente em março deste ano 40 anos depois mais de 1.600 invasores foram retirados da terra dos povos Tembé pelo governo federal desde então foi implantado na área o grupo de guardiões da floresta que é exemplo de outras TIs é composto por indígenas com a missão de proteger o território impedir o desmatamento da floresta e expulsar invasores entre os guardiões da floresta está o jovem Ronald Tembé esse projeto surgiu para que nós venha proteger mais ou menos a floresta sobre queimadas inclusive nós já fomos para aí em algumas missões já pegamos já aprendemos drogas armas quase nós tivemos conflitos já por aí e é uma coisa muito importante para o povo Tembé e nós estamos querendo ir muito além disso estamos querendo muito ir além disso e proteger mais a natureza a terra indígena Alto Rio Guamá tem mais de 280 mil hectares e abriga 42 aldeias onde vivem cerca de 2.500 indígenas das etnias Tembé Timbira Capó Urubu Capó e Guajajara no caso dos Tembé a desintrusão é um marco histórico e dá início a uma retomada recente dos modos de vida mas os novos tempos trouxeram também novos problemas como a pulverização aérea de agrotóxicos por aeronaves e drones é o que explica o cacique Edivaldo Tembé a gente já denunciou isso porque de qualquer forma vai afetar a gente vai afetar o açaizal que geralmente é a única coisa que existe na beira em torno da da reserva em torno é o açaí que é muito forte e aqui dentro da área indígena tem um uma colheta de açaí muito grande e a gente está tentando preservar isso para os povos indígenas a floresta cumpre ainda papel fundamental na preservação dos ritos tradicionais como é o caso da festa da menina moça que celebra a passagem da infância das meninas para a vida adulta é o que explica o cacique Edivaldo Tembé se não tiver a floresta mas não pode ter festa porque essa festa ela depende do porco ela depende do nambu e do jacu entendeu entre outras coisas que um genipapo há 20 anos atrás não existia essa festa aqui porque não tinha a matéria-prima que a gente chama para a gente fazer uma festa dessa aqui a gente ia para muito longe hoje a gente já conseguiu ter esse tipo de coisa aqui dentro Diante do cenário devastador de crise climática e incêndios florestais os povos indígenas alertam para o papel do governo e do povo brasileiro em um coletivo pedido de socorro Só que só as áreas indígenas não é o suficiente a gente sabe disso se o governo não tomar uma atitude em preservar só as áreas indígenas não vai ela não vai suprir a necessidade porque a gente sabe a gente está preservando mas aqui mesmo olha aqui não existe devastação mas a quentura é imensa e isso é tipo assim um pedimento de socorro para que a floresta ela precisa de ajuda não só dos indígenas e se não tiver ajuda de alguém isso pouco vai acabar e o mundo vai incendiar com certeza do Pará para a Rádio Brasil de fato Mariana Castro e mantendo o tom a gente pede para aumentar um pouco mais o volume para a música Canoa Canoa na voz do sempre mestre Milton Nascimento Canoa 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 desce Canoa Canoa A vaca Canoeiro Prefere as águas A vaca Canoeiro Prefere o rio A vaca Canoeiro Prefere os peixes A vaca Canoeiro Prefere remar A vaca Canoeiro Prefere pescar A vaca Canoeiro E nesse ritmo a gente anuncia que a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui não sem antes convocar todo mundo para amanhã estar junto quinta-feira em mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver a gente chega junto a partir das 11 horas da manhã para todo mundo nos ouvir pela internet pela rádio brasildefato.com.br logo depois é a vez da nossa parceira de primeira hora RBA Rádio Brasil Atual 98,9 FM aqui na Grande São Paulo transmitiu o programa lembrando que o Bem Viver também vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente tamo junto galera o Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify Deezer, iTunes e Google Podcast a apresentação deste programa foi de Lucas Weber roteiro de Daniel Lamir edição em produção de Camila Guiar Daniel Lamir e Douglas Matos trabalhos técnicos de Lua Gatinoni Adilson Oliveira e André Paroche coordenação de rádio TV Moniz e Ravena diretora de programa de áudio Camila Salmazio direção executiva Nina Fidelis apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato até amanhã gente tchau tchau Você ouviu o programa Bem Viver uma prosa sobre saúde bem-estar comida e agroecologia produção Rádio Brasil de Fato Sra. Música Legenda Adriana Zanotto